Ó pessoal, vou agora aqui a caminho de casa, não sei o que é que eu ia para dizer. Eu ia pensar, ah, ao cabo, estive ali à espera do autocarro, não é? Deu a tomar, e o que é que aconteceu, adivinhei. E estive lá à espera, não é? O autocarro estava lá. Mas nem eu, nem o motorista, estamos ao trabalho de indicar a nossa presença. É porque está super cansado, o motorista simplesmente, sei lá, nasceu ao trabalho de olhar para ali e arrancou. Ops, é assim. Vou agora aqui, a caminho de casa. É assim. Não era isto que eu queria dizer, mas pronto, paciência. Fui. 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 Fui.